Temos um encontro amanhã, às sete e meia da manhã, na CIP-CDL, o evento a CIP denominou de um café empresarial. É um momento que a gente vai colocar aos empresários, aos comerciantes, de uma forma geral, toda a situação do projeto de vídeo monitoramento, o projeto monitora. A gente vai colocar todos os interessados cientes de como funciona e de como vai funcionar e tirar dúvidas de todas as pessoas que ali estiverem para que tomem a decisão e seguramente venha participar conosco e colaborar com essa iniciativa do Conselho de Segurança. E os empresários podem participar contratando câmeras de segurança? É um preço muito acessível, não é, Valdir? É verdade, a gente está fazendo... O grande problema é o centro da cidade. No centro da cidade a gente precisa de mais câmeras. E aí nós temos aí que estamos apostando aí no comércio, né? A rede de comércio no centro da cidade é bastante grande. E a gente, em conversa com a CIP, a gente já estabeleceu um valor e a gente quer apresentar esse valor lá durante essa reunião para que a gente finalize ali essas questões e possa ter adesão de grande parte do empresariado, do comerciante de uma forma geral e seguramente trazendo para o centro esse advento que fará a diferença com certeza no quesito segurança pública.